Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal aí novamente Família, cá estamos aqui com mais um capítulo da nossa jogatina de UNO aqui no canal E como convidado tem o Jabuti, o Sozones e o Unopaxi E família, já faz o seguinte, presta atenção, look by olhos Se você gosta de UNO e quer sempre UNO aqui no canal Dá aquele tapão no gostei, então bora 15 mil likes pra tudo ficar beleza, bacana, legal Tá bom? Então deixa aquele gostei agora Então vamos pro UNO e o Sozones pegou minhas cartas Toda vez que vocês jogam um 7 ou um 0, você rouba a carta da pessoa Entendeu? Oi Ubisoft, tudo bom? Eu não sabia disso Meu irmão DLC 3D Mark Meu irmãozinho, eu juro pra vocês que eu não sabia dessa audácia Ô, ô, Jabuti, eu queria falar nada pra você É o Coutinho, amei De azul Por que velho? Desculpa Por que? Não, Faxi, você gosta de jogar esse jogo Ó Então eu faço questão que você jogue de novo, vai Ah, beleza Nossa Vai lá Hum, aqui ó, nervioso Ah, joga de novo Hum, valeu Amizade Eu cliquei aleatoriamente em alguém Ô, Sozones, usa aquilo que você tem aí logo, mano Aham, aham Vai jogando Vai jogando o Mild aí, mano Vai jogando o Mild aí Ah, não Sacou Ai, ai Unofaxo Opa Ah, rolou Como assim? Você tem que apertar o Uno ali antes de jogar a carta Ô, pelo bonzinho Tá, mas eu vou dar uma chance pra você, vai Ai, ô, Mild Ah, ô, Mild Ah, mano Por que? Mano, por que eles vêm? Eu acho que o Spock não tem Ô, soma da paz, mano Então toma aí, Jabuti, também Ah, mano Não, velho Eu não quero, mano Pelo amor, mano Nossa, Lopaxo, você tá... Perrado Vai, Sozones Ah, não Não acredito Não acredito Eu não acredito Compra, irmãozinho Compra Que combo, velho Que combo Ai, ai, ai Eita, rapaziada É nada É nada Não 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 Dá Ai 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 Meu Deus Não vai vim, não Não vai Não vai Verde, nono Por favor Não Não Faz ele comprar Faz ele comprar, Sousones Upa de level aí no Fax Ele tá level 15 já Beleza o nofax não vai não vai não o nofax tem verde é verde Pode amarelo joga amarelo amarelo vem Não tem verde mesmo se eu quisesse É verdade sacou ele tem o número 7 Eu sou muito bom de memória do nome E ai nofax como faz mano É nofax é como digitado quem com ferro fere confere ferido Confere ferido Confere furo eu saco Ah mano Ah Aqui bugou aqui tem uma carta deitada ali no nofax E ai nofax Irmão mano Mano você catou de panelinha mano Tá É É Não É É É Ai ai Então vem turn around Spock tem dois azuis Ah, eu ia falar mano Ah mano Que triste agora Azul Azul, toma azul ai Ah humilde vai mano, humilde Ah não, você ta de sacanagem comigo Eu humilde Aham, aham Aham voeu sass Aham, aham Mano, eu não tenho nenhuma cara de um dos outros, eu não tirei um mais quatro, não tirei um mais dois, não tirei nada. E aí, Jabuti, é pessoal? Não, era o que eu tinha. Eita, dois! Explana, pô, explana o que era. Esqueci! Ah, não acredito. Acho que era o três azul. Não. Dois azul. Meu Deus do céu, mano, vai, vamos trocar isso aí. Olha, Jabuti, esse leque que você tem na mão, é Jabuti. Eu não vou passar pra frente, mano. Vamos. Vamos ver o... Meu Deus do céu, cara, a vontade de te matar tá mais alto que a vontade de parar de jogar. Ah, mano. Não acredito. Pô, mano. Não ganhou, não ganhou, não ganhou. Não acredito, velho. O Nofax ganhou, velho. Ladrão. É a primeira vez que ele joga O Uno aqui Vamos lá, vamos lá Primeira vez que ele joga Mas, família Eu vou fazer o seguinte Se vocês querem mais Uno Unos, né Se vocês querem mais Uno aqui no canal Com vários Youtubers ou com essa mesma galera aqui Que é o Jabuti, os seus olhos do Nofaxo Bora 15 mil likes Se inscreva no canal de todo mundo Tamo junto, até depois do fim Fique com Deus, um forte abraço Tchau